E quando falamos de diferencial na Bold, não podemos deixar de citar a nossa linha da ACM. O ACM é um material hoje que vem se tornando referência de mercado por causa da sua composição e qualidade. A Bold tem um material que vem com a pintura dentro da norma, com liga do alumínio reforçado, com isso contamos com mais de 24 cores à pronta entrega e toda uma linha de acessórios e componentes para a sua instalação. Quando falamos em acessórios para instalação, também contamos com uma linha muito bacana para poder atender a sua empresa. Atualmente fechamos parceria com as fitas Sankoban, uma empresa muito conceituada na Europa e vem trazendo muitos benefícios aqui para os nossos instaladores. Contamos com três linhas de fitas. As linhas para aplicação interna, que é a linha transparente, a linha para a ACM, que é a linha coliner branco deles e também com a linha industrial, onde você pode fazer aplicação com alta resistência mecânica. Para melhor aplicação dessas fitas, contamos com o promotor de aderência, que é o primer da mesma marca, da Sankoban, que facilita muito a sua instalação, promovendo a melhor aderência para a sua fita. Contamos também com álcool isopropílico para a limpeza da sua estrutura e toda uma linha completa de acessórios para essa sua instalação. Vem com a Bolt que você faz a melhor decisão. Música Música